Música Caros amigos, ontem eu estava assistindo o Pingos nos Is da Jovem Pan, não perco um, assisto todos os dias e quando chegou a vez do Fiúza, do glorioso e correto Guilherme Fiúza falar sobre as arbitrariedades que estão acontecendo no nosso país por conta de alguns atos ilegais, inconstitucionais que estão partindo principalmente por parte da Suprema Corte Brasileira através de alguns ministros que equivocadamente insistem em fazer campanha política ao invés de agirem como magistrados então Guilherme Fiúza apelou diante da grave situação brasileira que nós nos encontramos com algumas arbitrariedades e invasões na casa de empresários que dão empregos, fazem tudo e não é porque eles dão emprego que podem fazer coisa errada mas não fizeram nada era uma conversa de bate-papo certo? quem que não fala um monte de coisa em bate-papo a gente fala até que vai matar a sogra no bate-papo, às vezes conversando com os cunhados mas acontece que ninguém vai matar a sogra ninguém vai dar golpe de estado essas coisas o pessoal fala mas onde é que está a prova do golpe de estado? o golpe de estado é uma coisa grande precisa de uma movimentação armada e não é por isso todo mundo sabe disso vamos explicar o óbvio aqui então essa questão de mover inquérito policial sem o ministério público e a polícia federal obedecer cegamente o que está acontecendo cegamente porque nós juramos lá no nosso hino cumprir a constituição federal juramos preservar a nação e o que a gente vê é a polícia federal obedecendo cegamente ordens erradas que não deveriam serem cumpridas o que estamos vendo é a polícia federal obedecer de uma forma estranha para não dizer outra coisa e agora isso aí já está causando consequências como essa observação do Guilherme Fiúza eu já escutei observações do Augusto Nunes já escutei observações do Ives Gantra e da subprocuradora-geral da república doutora Lindora que ela vem falando que as ações são ilegais sim, e aí? são ilegais, e daí? o Fiúza falou uma coisa muito importante algumas pessoas dentro da polícia federal estão colocando a polícia federal numa situação muito ruim muito ruim a instituição policial está sendo arranhada e vocês precisam defendê-la vocês precisam defendê-la nós temos aí o o delegado executivo da polícia federal uma pessoa com quem eu trabalhei no congresso nacional ele era presidente da associação dos delegados e o diretor-geral também poxa vida é uma pessoa que é o nosso dirigente máximo então a gente espera que ele juntamente com o Ministério da Justiça que também é onde tem um delegado também que vocês façam o que vocês precisam fazer para preservar a instituição policial federal independente do que está ocorrendo vocês precisam se reunir pelo menos com o Ministro do Supremo e falar para eles olha não se trata de falar não vamos cumprir e tal chutar o balde não é isso que eu estou falando eu estou falando que vocês têm que sentar com o Procurador-Geral da República com o Ministro e falar olha, esse negócio não vai colar mais não dá mais para a gente estar obedecendo desse jeito aí vamos fazer o troço direito pois existe uma coisa chamada Constituição Federal que precisa ser obedecida nós juramos obedecer a Constituição Federal os delegados, os peritos, os agentes enfim, todos os funcionários da Polícia Federal juraram isso na academia esqueceram? está no nosso hino então pessoal vamos preservar a instituição parem de alguns aí agindo politicamente é como o Fiuza falou quem tem ala é a escola de samba achei isso perfeito Polícia Federal não tem que ter ala bolsonarista, petista FHCCista tucanista porra, vou parar com esse troço aí nós já combatemos isso a vida inteira vou botar uma foto aqui mostrando que já a gente vem combatendo isso há muito tempo e está na hora de voltar a combater novamente ninguém está pregando aqui desobediência civil nem desobediência judicial nós estamos apelando por bom senso e eu vou colocar aqui na íntegra o texto do jornalista, escritor e brasileiro cidadão brasileiro de primeiríssima qualidade Guilherme Fiuza vejam aí o que o Fiuza falou e você que hoje é o dirigente da Polícia Federal dirija e preserve a nossa instituição vejam aí para você confiar na democracia você precisa confiar nas instituições nós estávamos falando anteriormente o Supremo Tribunal Federal está agindo no modo triangular Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues e Alexandre de Moraes isso não pode ser instituição a população já entendeu que isso não é institucionalidade aí nós precisávamos precisaríamos do crivo do Congresso e das demais instituições fazendo também a sua crítica e aí eu chego a Polícia Federal a gloriosa Polícia Federal se esses inquéritos são usados para perseguir qualquer cidadão comum em qualquer pequena cidade brasileira que fale qualquer coisa que signifique uma crítica ao Supremo vai lá e manda até prender agora onde é que cai a esperança hoje do brasileiro nas demais instituições como é que pode a Polícia Federal e parte do Ministério Público sendo a Polícia Federal principalmente uma das instituições mais importantes no combate à corrupção uma das maiores operações do mundo contra o crime essa que o Lula estava no meio que hoje em dia ele está limpinho né graças a decisões aí muito criativas né no judiciário brasileiro então nós vemos que onde foi parar nesse momento a responsabilidade né onde foi parar a responsabilidade institucional ora a Polícia Federal precisa tomar uma decisão na minha humilde e modesta opinião ela está diante de uma população que confia nela entrando também nessa zona de desconfiança porque cada ato desses que ela sanciona onde o o Ministro do Supremo passa por cima do Ministério Público a Vice-Procuradoria Geral aponta que está sendo atropelada e a Polícia Federal vai lá e atende ah não mas é uma ala da Polícia Federal não tem ala isso é uma escola de samba a Polícia Federal é uma instituição importantíssima e altamente qualificada ela tem uma direção geral o que que a direção geral da Polícia Federal com todo respeito acha deste tipo de ação policialista como disse agora há pouco a Ana contra cidadãos prescindindo do sistema acusatório então a gente está perguntando aqui com todo respeito as instituições brasileiras vão continuar transigindo com esse estado de coisas então os senhores estão assinando embaixo do vale tudo eu não gosto de incitação eu sou pacifista eu quero que o país resolva seus conflitos em harmonia em paz mas como? como esperar isso com as instituições se omitindo e homens que são apenas homens não são nada se acham investidos da própria instituição e fazem o que querem com as suas canetas contra os cidadãos ricos e pobres estamos vendo aí vão em cima de empresários vão em cima de pé rapado vão em cima de todo mundo então se a gente não chegar a ver como a gente está vendo em alguns pontos isolados a vice-procuradora se manifesta cadê o Ministério Público? a pergunta que a gente sempre fez na pandemia omissão vergonhosa do Ministério Público na pandemia com a população apanhando na rua e o Sérgio Moro dizendo que era isso mesmo que é para salvar vidas etc então onde é que estão as manifestações institucionais não é um funcionário dizer eu não estou gostando disso a instituição tem que se posicionar porque daqui a pouco é tarde daqui a pouco o leite derrama orgulhosos de ser federais policiais deste imenso Brasil defendendo os princípios legais integrando sua vida civil somos fortes na linha avançada sem dar lucro sem barcos temer que a chamada da parte insultada saberemos cumprir com o bebê o bebê